Música Foi justamente nesse trecho de uma das principais vias expressas do Rio que ontem a polícia militar, entre ontem e hoje, pouco depois da meia-noite, conseguiu prender sete criminosos, sete criminosos. A polícia disse que recebeu informações de que traficantes do complexo do Alemão estavam reunidos com a intenção de invadir a comunidade da Gardene Azul, em Jacarepaguá. A Gardene, que você tem visto aqui no Bom Dia Rio, tem sofrido com tiroteios frequentes nos últimos dias. E olha só na imagem aí gravada pela polícia o que esses agentes conseguiram apreender. Além de prender em flagrante os sete criminosos, os policiais apreenderam quatro pistolas, seis granadas, além de munição, aparelhos celulares e roupas camufladas. Segundo os suspeitos, os carros, os dois carros apreendidos, eram clonados. A polícia disse que questionou esses suspeitos, que disseram que de fato eles partiram da Vila Cruzeiro e seguiam em direção à Gardene Azul. Esses sete presos em flagrante foram levados para a delegacia da Taquara, onde você vê a imagem, inclusive, deles chegando à delegacia da Taquara, onde essa ocorrência foi registrada ainda durante a madrugada. Portanto, a polícia militar prendeu sete criminosos em flagrante, com muita arma e munição, de ontem para hoje, durante a madrugada, aqui na linha amarela, no trecho que passa por Jacarepaguá, e identificou que esses criminosos saíam do complexo do Alemão em direção à Gardene Azul. A boa coisa não iam fazer, né, Silvana? Olha lá, todo mundo preso, chegando na delegacia, um atrás do outro. Olha lá, uma da filhinha. Aí embora, sete de uma vez, todo mundo dentro do carro, arma e munição, olha a quantidade de munição. Boa coisa não iam fazer. Aí, foram presos, então, essa madrugada, ali na linha amarela, e olha, realmente, Fachel, impressionante. Boa coisa não iam fazer. Agora, se explica para o delegado, Silvana, sabe o que acontece quando está na delegacia? Aí puxa um, entrega o outro. Nessa hora, ninguém é amigo de ninguém. Não, né, não, seu doutor prendeu um pouquinho, já prendeu sete agora, daqui a pouco pega mais dez.